Música Sol de muito tempo entre noites dormindo, acorda. Ilumina e acende. E é força, é fogo e é ferro. Música Ao longo de 50 anos de trabalho, o artista Amilcar de Castro pesquisa o surgimento da terceira dimensão a partir do plano. O corte e a dobra nas placas de ferro tem sido signos de seu vocabulário formal. Música 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 Desenhos no espaço Música Ser e não ser é silêncio. É o perfil dos seus planos. Música 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 Lugar de estátuas? Música De monumentos comemorativos? Música As esculturas de Amilcar de Castro ocupam os espaços públicos. Música Oferecem a expressão direta. Fazem presente o desejo de clareza. Música 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 A superfície é a superfície é domada, é partida e vai sendo dobrada. Música Música É pura surpresa, como gesto inesperado, um gesto espontâneo, espontâneo como se fosse o primeiro, aquele que fundamenta a comunhão com o futuro. Música 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 Música